A BELIE DE JEU Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a BELIE DE JEU, era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a BELIE DE JEU, era a Bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU BELIE DE JEU BELIE DE JEU A BELIE DE JEU era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo Mas BELIE DE JEU No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU 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 era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro grupo Mas BELIE DE JEU No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul A BELIE DE JEU A BELIE DE JEU A hê Da manga, rosa, quero goste e sumo Melão, maduro, saco e tiju, ah Jabuti, cabateu, olhar noturno Beijo, trabozo e umogu, cajá Pele macia deixa carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel, duro sul Linda, morena, fruta, diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta, diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Na manga rosa, quero gosto de sumo Melão, madura, sapatí, juá Já indicava teu olhar noturno Beijo, traposo e um burcajá Pele macia, é carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel, duro sul Linda, morena, fruta, diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vou te desfrutar Linda, morena, fruta, diva, extemporana Caldo de cana, caiana, vem me desfrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor Eu, 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 eu Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapotinho, juá Jabutica bateu, olha noturno Beijo travoso e um burro cajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de bruxo Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta diva extemporana Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente tão bacana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Alguém como tu, assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou Onde o sonho ficar Sozinho estarei e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu, mais ninguém Alguém como tu, assim como tu Eu preciso encontrar Alguém sempre meu, de olhar como teu Que me faça sonhar Amores eu sei, na vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou Se tudo acabou, se o amor já passou A de um sonho ficar Sozinho estarei e alguém eu irei procurar Eu sei que outro amor posso ter Eu sei que outro amor posso ter E um novo romance viver Mas sei que também Assim como tu, mais ninguém Mas sei que também Assim como tu, mais ninguém Assim como tu, mais ninguém Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tonos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te jogar Com pano de guardar confetes Eu vou te jogar Com pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão Há tantas violetas velhas Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de venus Mas não vou gozar Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona Ou anopal de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora 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 Quero um pagamento Quero um pagamento Quero um pagamento para me deitar Quero um pagamento para me deitar Fim Baby Estou indo embora Estou indo embora Você vai chorando Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Bebe, na sarrelação acaba assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma gama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Uh, 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 uh Wu-u-u-u-u E-e-e Amém. 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 A mamita matutina E transparente Curtina ao meu redor Se eu dizer que é meu sabido Você diz que é meu pior É pior do que planeta Quando perde um girassol É um peço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Dormia só Yeah! Avô, pai Avô e pai Avô, pai O Brasil cruza a poeira De fato existe num bom mais leve Na validez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amavam as pessoas que te dão Mas que bebem sua vida Sua alma na altura que manda São os olhos, são as asas Cabelos de avô Na pedra de turmalina e no perreiro da usina Eu me criei Boava de madrugada e na cratera Condenado eu me calei Se eu calei Se eu calei De tristeza Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacateta No jogo de improvisar No jogo de improvisar Entrei portando Eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Pra doutor não reclamar Não reclamar Yeah Abogado 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 Se tem lua no céu Retira o pé E faz chover Sobre o nosso amor Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo, um olhado de luz Sela o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu véu sobre nós Ó lua bonita do céu Mora o nosso amor Toda vez que o amor te serve Vem comigo Vai sem medo Diz-se a MD Chá-na-na-na-na-na-na-na Tender pra acreditar no que é lindo Pós e fundo E cê quer viver Cola seu rosto no meu vem dançar Pinga seu nome no breu pra ficar Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Toda vez que o amor te serve Vem comigo Vai sem medo De se arrepender Você deve acreditar no que eu digo Pode tudo, isso é que me vê Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo molhado de luz Cera o nosso amor Enquanto se esquece de mim Lembra da canção Oh, lua bonita no céu Morde o nosso amor Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter alguém pra mim Vai ter que acabar E custe o que custar E custe o que custar As vezes Sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Que eu não tenho paz E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Eu já pensei assim Que eu não tenho paz Quando você fosse embora Nossa branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão E na branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Me leve no celerado E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Quando você fosse embora Moça branca como a neve Me leve Me leve Se acaso você não possa Me carregar pela mão Menina branca de neve Menina branca de neve Me leve no coração Se no coração não possa Pelo menos me leva Moça de sonho e de neve Moça de sonho e de neve Me leve no celerado Me leve no celerado E se aí também não possa Por tanta coisa que leve Já viva em seu pensamento Já viva em seu pensamento Moça de sonho e de neve Me leve no esquecimento Me leve no celerado Me leve Lealzinho Pai disse em triste ser Lealzinho O meu coração tá só Basta encontrar você No caminho Um fiote de leão Raio da manhã Aprestando-me o leão Como o imã O meu coração é só Pai dito da cor E quando ele é dura Pai é um leão Gosto de te ver Ao sol Lealzinho De te ver Entrar no mar Tua pé Tua luz Tua juva Gosto de ficar Ao sol Lealzinho De molhar Minha juva Essa perda de você Entrar no mar Gosto de meia E te ver Lealzinho E te ficando Só E pai disse em triste ser Lealzinho O meu coração tá só E basta encontrar você No caminho Meio Um fiote de leão Ai o da manhã Aprestando-me o leão Como o imã O meu coração é só Pai dito da cor Quando ele é dura Pai é um leão Gosto de te ver Ao sol Lealzinho De te ver Entrar no mar Tua pé Tua luz Tua juva Gosto de ficar Ao sol Lealzinho Tua minha Minha juva Dessa Perta de você Entrar no mar Tua luz 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 Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Ah, toda vez que você aparece Ah, se me lembro faz doer Das traições e dos momentos tristes Ah, que eu passei junto a você Eu fiz de tudo que um homem pode Pra preservar nossa união Mas você nem queria saber disso Só maltratou meu coração Hoje resolvi mudar Vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Hoje resolvi mudar Vou cantar Leva, 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 Simor A vida, leva, 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 Tchau, tchau Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinho É coro ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida é encontrar Que pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelar ao mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida E tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Quem revelar ao mistério E tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher De uma mulher Homem é triste a tristeza mendigando um sorriso O cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar E conta o segundo se você demora E conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher O herói esperado por toda mulher O herói esperado por toda mulher Para defender alimentos O herói esperado por toda mulher O herói esperado por toda mulher Sem ter muito Doing-ngvolle Hä encontramos Um ecumenizinho Que temembrução Que temembrução Que temembrução Que temembrução Quero spots Muito bem De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Que esse cara sou eu Que esse cara sou eu Eu sou o cara certo e pra você Que te faz feliz e te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Quando escuto a sua voz Estremeço Tu me dá um nó Sinto o tempo me tocar Como o beijo que ficou no mar Foi bom Como posso te esquecer Se o teu cheiro está em mim Invadindo sem querer Tudo passa e eu Tudo passa e eu só sei dizer O que senti Não dá mais pra se apagar Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Não te esqueço Desde que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Como posso te esquecer Seu nome Como posso te esquecer Mas tudo passa e eu só sei Mas tudo passa e eu só sei dizer Seu nome Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Não te esqueço Desde que amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Não te esqueço Desde que amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Amor 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 Noite que se foi sem sequer dizer pra onde foi E quer saber de nenhum lugar onde as românticas estrelas Fiquem como enfeites, luzes não aquecem o ar E vai brilhar o meu coração que de teimoso não percebe Que você fugiu de mim Só me fez sofrer em vão Mas não faz mal O ano se passou Por que não esquecer Você, sem nenhum motivo Desfez de mim Só me fez lembrar que estou doido de amor E antes de sair Por que não me entender Por que não me entender Helena Você, sem nenhum motivo Desfez de mim Só me fez lembrar que estou doido de amor E antes de sair Por que não me entender Por que não me entender Helena As vivenhas minhas cartas e não me procurem mais Assim, será melhor Meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Deixe-me sozinho Porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Mas se tiver, devolva-me 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 Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Por por você 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 O que me engano me tirou nessa salida A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TENS A CIDADE NO BRASIL TENS AQUIPAZ E ABRIGO Vou FICANDO POR AQUI POR VOCÊ A ESPERAR QUERO SENTIR ALEGRIA SE UM DIA VOCÊ VOLTAR NEM QUE AS PESSOAS SEJAM CONTRA Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Que estar ao seu lado O que houve de errado 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 No meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo Que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone Jamais Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo Que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone Jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Não me abandone Jamais Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem Me diz Que não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Mais louco é quem Mais louco é quem É quem me diz Que não é feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus Que Deus Sou eu Não é feliz Não é feliz Que não é feliz Que não é feliz Não é feliz Não é feliz Sim Sim Sou muito louco Não vou me curar Não vou me curar Já não sou o único Quem encontrou Quem encontrou a paz Mais louco É quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz 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 Eu meia-noite A lua faz o clar Eu a subo nos ares Vou brincar Com o vento leste Aranha tece Puxando o fio da teia Ciência da ver Da aranha e a minha Muita gente Muita gente Desconhece Muita gente Desconhece Muita gente Desconhece Muita gente O lalave Muita gente Desconhece A lua é branca E o sol tem rastro vermelho É o mal grande espelho Os dois vão se mirar Rosa amarela Quando murcha Até que eu cheiro E o amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar, viu? Todo mundo quer cheirar, oh lalave Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, oh lalave Todo mundo quer cheirar A lua é branca E o sol tem rastro vermelho É o mal grande espelho Onde os dois vão se mirar E o sol tem rastro vermelho E o sol tem rastro vermelho E o sol tem rastro vermelho Todo mundo quer cheirar, oh lalave Todo mundo quer cheirar, oh lalave Todo mundo quer cheirar, oh lalave E gostava de mar Sei que tinha tatuagem no braço E dourado no dente Minha mãe se entregou esse homem Perdida mente Laiá, láiá Laiá, láiá Laiá, láiá Ele assim Como veio, partiu Não se sabe pra onde E deixou minha mãe com olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Laiá, laiá Laiá, laiá Quando, enfim, eu nasci, minha mãe Embrulhou-me num manto Me vestiu como se eu fosse assim Muito mais do que um santo Mas por não se lembrar de acalantos A pobre mulher Meninava cantando cantigas de cabaré Laiá, laiá Laiá, laiá Minha mãe não tardou a alertar Toda a vizinhança A mostrar que ali estava bem mais Que uma simples criança Eu não sei bem se por ironia ou se por amor Resolveu me chamar pelo nome de nosso senhor Laiá, laiá Laiá, laiá Me estoura esse nome que ainda hoje carrego comigo Quando eu vou bar em bar, viro a mesa, berro, bebo e brigo Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Laiá, laiá Os ladrões e as amantes, meus colegas De copo e de cruz Me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Ai, 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 ai Laiá, laiá Cores do mar Festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Sendo teu colorido brinquedo de papel machê Cores do mar, festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz No teu colo dormir e depois acordar Sendo teu colorido brinquedo de papel machê Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser, luz do querer Não vai desbotar Lilás como uma seda cor de batom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser, luz do querer Não vai desbotar Lilás como uma seda cor de batom Arco-íris crepom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê É, querendo également Arco-íris crepom Ai, ai, ai Ai, ai 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 Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Brinquedo de papel machê 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 Se inscreva.